E a partir desta prisão que aconteceu, a polícia suspeita que esse trio é responsável por alguns furtos e assaltos a motociclistas na região de Aparecida de Goiânia, na divisa com Goiânia na capital. Esse furto começou no setor Grajaú, aqui em Goiânia, e terminou no Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia. E quem vai contar pra gente a dinâmica de toda essa ocorrência é o Tenente Diego, que tá aqui comigo, Diego Moura. Tenente, boa noite. Foi uma ocorrência rápida porque vocês tiveram informações privilegiadas de testemunhas que viram o momento em que um homem levava a moto desta mulher ali no setor Grajaú. Boa noite. Boa noite. Foi informado pra polícia militar que uma moto teria sido furtada no setor Grajaú e um veículo saveiro teria sido usado aí como... É... Teria usado na fuga aí desses indivíduos e teria sido passada a placa, né? Um amigo dessa vítima chegou a acompanhar esses indivíduos até a divisa de Aparecida. Diante aí das informações dessa placa, as equipes do 8º Batalão de Aparecida de Goiânia intensificaram o patrulhamento na nossa região, né? Por ser divisa de área, a gente imaginou que esse indivíduo poderia ter ido lá pra nossa área. Pela rua Vitória, no setor Pontal Sul, a gente conseguiu localizar esse veículo saveiro na porta de uma oficina, numa loja de peça. A gente fez a busca domiciliar nessa residência, que é usada também como loja de moto, e conseguiu localizar essa tuíça 250 lá dentro. Essa moto tinha acabado de ser furtada aí na cidade de Goiânia. A suspeita é então que o veículo seria desmanchado e as peças comercializadas nesta oficina? Sim, a suspeita aí tinha várias peças no local, tinha várias outras motos, só que estavam desmanchadas, né? Ele vendia essas peças, lá também consertava moto, só que a única moto que estava aí com produto de furto, roubo, era essa moto aí. Tenente, agora o que chama a atenção era que o dono da oficina e os dois funcionários estavam no meio desse furto, né? Sim, o proprietário e os dois funcionários. Inclusive os indivíduos aí têm a passagem de tráfico de droga por furto e roubo. E esses indivíduos aí possivelmente estão envolvidos em outros furtos, né? E poderiam fazer esse furto formiguinha, né? Furtar um aqui hoje, um amanhã. E foi repassado para a polícia civil que pode dar início a mais investigação para ver se eles estão envolvidos em alguns furtos na região. Vocês conseguiram então a placa do veículo que foi utilizado para levar um dos criminosos até o local para levar essa moto? Só que o rapaz acabou perseguindo, acompanhando essa picape durante um bom período. Inclusive os bandidos até visualizaram que eles estavam sendo seguidos. Começaram a pegar algumas ruas paralelas para tentar despistar desta filmagem que foi realizada por esse rapaz. É uma coisa assim, até um pouco perigosa. A partir do momento em que ele segue criminosos, ele não sabe o que pode acontecer com ele, né? Tem outras maneiras de ajudar a polícia. Sim, além de acompanhar ele, também informa a polícia militar. Mas o correto é estar só informando a polícia militar. A polícia militar vai passar para todas as viaturas, tanto da região metropolitana, do estado todo. E a gente vai estar intensificando o patrulhamento. E está conseguindo aí, em menos de 20 minutos, 30 minutos, estar localizando esse veículo e estar repassando o proprietário legal. É muito arriscado estar acompanhando esse veículo. O indivíduo aí não estava armado, os três indivíduos, mas sim, não pode dar sorte ao azar, né? A gente conseguiu estar recuperando o veículo. O indivíduo acompanhou, mas o recomendado é só repassar as características do veículo, as características de algum ator, de algum roubo, de algum crime aí, para a gente estar intensificando o patrulhamento e ir atrás. O polícia militar vai solucionar esse crime aí. Tenente, agora pelas imagens, a gente nota que a ação foi muito rápida. No momento em que ele chega, consegue ligar a moto, atravessa ali o canteiro central e vai embora. Como é que eles conseguem, com tanta facilidade, cometer esse tipo de furto? O indivíduo, ele usou aí uma chave de portão, uma eletrônica aí, conseguiu estourar aquele miolo, ele usou uma chave, me enchei esse. O indivíduo já tem um conhecimento com moto, né? Acabou usando aí esse conhecimento para estar usando o mundo do crime aí. Quer dizer, a gente até chegou no local, ficou até... Viu que é uma loja de moto, ficou até espantado, né? O cara usar o comércio para estar se passando, começando a usar aí, colocando produto de furto no mercado legal. E faltar receitação qualificada. É introduzir produto de crime aí no mercado legal. Tenente, muito obrigado pela participação. Parabéns também para toda a equipe que participou dessa ocorrência, Silvia. E os três, então, foram encaminhados para a delegacia, foram lá para a central de flagrantes. E agora vão responder por esse crime de furto qualificado. É bom lembrar que quando menores, já tinham passagens por tráfico de drogas, furto e também por assalto. A mão armada, Silvia.